Pessoal, vamos falar sobre o Estadão que lembrou quem é Lula, fez um editorial lembrando quem é Lula e o pessoal da esquerda não gostou não, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Macarronada, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa curiosa. O Estadão fez um editorial outro dia falando que parte do eleitorado está se esquecendo de quem é Lula. E daí lembrando que, olha só, muita gente quer tirar Bolsonaro do poder, inclusive os jornalistas, ele próprio deixa claro que ele quer tirar Bolsonaro do poder, mas que o pessoal está esquecendo da história do Lula. O PT fez ao longo desses últimos 40 anos de existência, especialmente no período do Lula, foi uma ditadura à esquerda, foi uma grosseria, uma agressão à democracia à esquerda. Então a legenda que supostamente seria progressista, ética e renovadora da política, percorreu um caminho muito diferente, colecionando casos de corrupção, aparelhamento do Estado, apropriação público e por aí vai. E daí eles lembram tudo que o Lula fez de errado. O pessoal adora criticar, chamar Bolsonaro de antidemocrático e não sei o que lá, de corromper as instituições, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, Bolsonaro não fez nada fora do esperado. E, ao contrário, Lula, que está se dizendo o grande defensor da democracia, ele sim fez coisas abomináveis, como, por exemplo, o mensalão, que é realmente uma coisa que você comprar o apoio do Congresso é subverter a democracia. A democracia pressupõe que o pessoal ali vai votar de acordo com o que quer, de acordo com a intenção do eleitor dele, do eleitorado dele, e não, se está recebendo dinheiro, está automaticamente quebrando o processo da democracia. Enfim, além disso, lembra de várias outras coisas aqui, a tática do PT do quanto pior, melhor, de votar contra tudo, quando era oposição e coisa e tal. Enfim, eles lembram que Lula é tão ruim quanto Bolsonaro no que tange, digamos, as instituições democráticas brasileiras na visão deles. Muito embora, como eu disse pra vocês, eu não vejo ainda que eles estão achando que Bolsonaro foi ruim às instituições brasileiras, porque, ao contrário, ele obedeceu todo mundo aí, talvez critica-se muito que ele tenha obedecido demais às instituições, mas enfim. E, é lógico, evidentemente que o pessoal da esquerda não gostou disso daqui, mas isso é uma lembrança daquilo que eu falei pra vocês, né? É o que está por vir aí. Certamente, essa campanha vai ser justamente a desconstrução do Lula, se ele efetivamente for candidato, né? Então tem aqui, por exemplo, esse jornal, é um jornal esquerdista pra caramba, esse Brasil de fato, aqui tá falando, não, que a imprensa quer um Lula anti-Lula, né? Quer o Lula porque quer vencer Jair Bolsonaro, mas não quer nenhuma das propostas do Lula, não quer que o Lula faça, como eles colocam aqui, né? Ah, o crescimento com distribuição de renda, não sei o que lá, é coisa e tal. Ou seja, aqui é uma coluna esquerdista, os caras têm o direito de falar essas coisas, essas besteiras, né? Ah, pode defender o SUS, mas não pode trazer médicos cubanos, não sei o que lá, o que é liberalismo no Zew aqui é censura, negócio de regulação da mídia e coisa e tal. Enfim, um monte de coisa que os caras estão criticando justamente porque a imprensa quer o Lula pra tirar Bolsonaro, mas não quer nada que vem com o Lula junto nessa história aí. E eu sugiro, e eu imagino que fortemente, isso é o que leva a uma parte do eleitorado ainda dizer que vota em Lula. Veja, eu não acredito naquelas pesquisas, acho sinceramente que aquilo ali é wishful thinking dessas instituições de pesquisa, nego tá dando um jeito ali de inflar os números de alguma forma. Aliás, curiosamente, lembra que eu fiz um vídeo aqui mostrando que as cidades que eram feitas as pesquisas eram todas as cidades que o PT tinha ganho e coisa e tal, que o Haddad tinha ganho em 2018 e coisa e tal, e curiosamente, nas últimas pesquisas, eles pararam de botar a lista das cidades, né? Que curiosidade isso, mas enfim. O ponto aqui é o seguinte, né? Eu não tenho dúvida que tem gente por aí dizendo que vai votar no Lula porque tá muito insatisfeita com Bolsonaro, e como o Lula é a única pessoa que tá em condições de ganhar de Bolsonaro, a pessoa acaba votando no Lula. Mas a pessoa não quer o Lula, ninguém quer o Lula nessa história do campeonato. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe quem é Lula, o que ele fez, o quão ruim ele foi pro país, né? E é aquilo que eu falo. Eu, como libertário, eu não tenho problema nenhum com corrupção. Acho que corrupção no Estado não faz nenhuma diferença. Depois que roubou o dinheiro do meu bolso, meu amigo, como que o ladrão vai gastar o dinheiro? Não interessa. Pode gastar com a besteira que for, não faz diferença pra mim. Eu até acho muito lindo Lula entrar e quebrar a economia do país, porque pra gente, pra nós libertários, é uma coisa positiva isso. Você, no final das contas, incentiva o pessoal a usar moedas independentes do Estado, a fazer transações de forma independente do Estado. Mas o problema é esse. O problema é justamente o Brasil caminhar pra uma situação como o Maduro na Venezuela, como o Fidel Castro em Cuba, que é justamente o que eu tô falando, o que eu venho falando. E que esse pessoal que tá querendo Lula pra tirar Bolsonaro, mas não quer nada que vem com Lula, não tá prestando atenção no quão perigoso que é esse troço. Porque, é o que eu falo, esse cara não vai voltar tranquilinho como ele veio a primeira vez. A primeira vez ele veio achando que agora era pra ficar, que o PT nunca mais sairia do poder, ia se eternizar no poder aqui no Brasil, e acabou a história. Então, estavam tranquilos, certamente aparelharam muita coisa no governo, mas não estavam com pressa de aparelhar. Você pode ter certeza que agora, depois de tudo que aconteceu, esse cara voltar vai ser um aparelhamento triste. Pra nós libertários, talvez nem seja tão ruim, porque isso vai deixar claro que o governo é uma entidade maligna que não funciona, que só atrapalha todo mundo. Mas pra sociedade em geral, meu amigo, o pessoal vai sofrer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri